Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Estamos de volta com o Project Zomboid, que já está passando aí dos 150 episódios dessa primeira temporada. Cara, não consigo parar de jogar esse jogo simples assim. Não consigo. Meus amigos, estamos construindo aqui o nosso depósito do armazém arsenal, tudo junto. Não sei o que será isso aqui, vai ser para guardar coisa. Garage, mecânica, o que vocês quiserem pensar vai ser. Cortei todas as árvores aqui desse bloco desta primeira mansão, que estão aqui na base da mansão. Ela é separada em três mansões, todas cercadas. Então essa mansão principal onde eu estou ocupando, eu cortei todas as árvores. Fiquei um, dois dias fazendo isso. Cortei com o machado de bombeiro mesmo. Não tenho muito o que fazer. O que que acontece, cara? Eu quero sair para dar um rolé. Deixa eu ver se eu consigo sair sem virar essa... Essa... Como é que se diz? Esse reboque aí. Agora eu posso virar. Eu quero sair para dar um rolé, cara. Eu quero procurar casas com barricadas. Quero procurar carros populares. Carro popular eu quero procurar para pegar suspensões boas. Eu não tenho peça popular, tá ligado? Só tenho peça pesado. Quero arrumar esse reboque aqui, meu. Ele estava dando pau no último vídeo, mas eu desconectei, conectei de novo no carro e ele funcionou. Então eu quero procurar carro popular bom aí para pegar dois pneus zerados e duas suspensões zeradas para arrumar para arrumar o reboque. Tá bem ruim. Ah, velho. Esqueci de fazer uma coisa. Esqueci de pegar meus itens na base. Eu estou sem nada aqui, cara. Porra, vou ter que matar esse cara na... Empurra, empurra. Sai. Sai daqui. Porra. Sai daqui. Sai daqui. Que perigo é isso que eu estou fazendo? Ah, meu Deus do céu. Esqueci da porcaria dos itens. Eu tirei tudo. Vamos correr lá. Tirei tudo, tá ligado? Para poder carregar mais madeira, sei lá. Estou fadigado, pegante. Ai, ai. Tudo bem. Vamos lá. Cigarrinho, garrafa d'água. Machado, não quero. Taco de beisebol nas duas mãos. Machete. Eu não preciso dessa machete agora. Vamos botar isso aqui na mochila. Cigarro vai na principal. Garrafa d'água na principal. Alguma coisa está faltando aí. Acho que eu tenho que pegar mais. Tem alguma coisa faltando, cara. Porque a minha mochila secundária tem sempre alguma coisa a mais. Não sei o que está faltando aqui. Machete não é. Machete eu uso para tirar as videiras. Estava atacando a galera com a machete. Mas aí eu parei. Tá, vamos ver então. Um taco de beisebol. Eu vou precisar de chave. Vou precisar de macaco. Está tudo no veículo. Vamos andar. Caminhando, cantando, ouvindo a canção. Olha ali o cara. Entrou dentro do portal. Ah, vou ter que limitar ele. Ih, cara. Que perigo isso, hein. Porque eu fiquei cortando madeira. De boaça aqui na base. Vem para longe, vem, querido. Não quero que tu morra ali dentro. E eu estava... Bem tranquilo. Cortando madeira com... Os caras que estavam aqui, ó. Como é que ele entrou ali dentro, aquele cara? É um mistério. É um mistério da meia-noite. A galera está aparecendo aí. Não sei do que. É respawn? Não é respawn? Eu acho que não está habilitado o respawn aqui para mim, tá? Ó, está peladinho esse aí. Coitado. Bom, aqui, ó. Tem casas com garagens. Casas mais... Maiores aí. Talvez seja interessante procurar alguma com reboque para carrega. Reboque não. Meu Jesus. Barricada. Aí, aqui tem um carro. Vamos ver esse carro. Se ele tiver com peça boa... Eu vou... Eu vou... Fritar ele. Preciso só de dois pneus, velho. Bom. Ó, o pneu está uma bosta aqui. Suspensão? Não, eu vou pegar coisa melhor. Me perdoe. Vamos ver só se ele está com chave, já que eu estou aqui olhando. Sem chave. O que temos aqui atrás? Meia boca para cacete, hein? É, depois a gente volta. Eu vou ter que construir a base lá. E falta mais o telhado andar de cima. Cara, eu acho que eu vou fazer isso... No momento, em off mesmo. Vamos verificar se está com... Com barricadas as janelas, ó. Para a gente... Para a gente invadir, tá ligado? Não está, não está. Ó, tem mais um carro aqui, ó. Tem mais um delinquente vindo aí, ó. Delinquente, juvenil. Pá. Cabeça. Aguenta essa, querido. Oitenta e sete por cento, esse pneu. Olha, se duvidar, vou numa loja de pneu que tem ali para cima também. American Tires. Pneus americanos. Opa, olha aqui o que achamos aqui. Um carro e uma casa com barricada. Vamos desligar. Casa com barricada aqui, ó. Pode ser que tenha... Um machado, mas... Armas eu acho que vai ter. Esse carro parece que está bonito, esse carro aqui, hein. 73% esse pneu. Suspensão 87. Dá para entrar nessa belezinha. Vamos pegar uma fita. Eu acho que vou levar pilha. Olha, ele tem gasolina. Está com a chave, cara. Uh, rapaz. Olha só que... Que sorte. Simples assim. Muita sorte de encontrar um carro desse. Funcionando com chave, bateria, gasolina. Calma aí, gíria, moão. Remover barricada. Será que dá tempo? Abre janela. Abre, 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 abre. Aí. Fechou, né? Fechou, né? Eu tenho que... Meter o taco de beijo para o 1. Ah, que legal. Grita. O bicho louco mesmo, né, cara? Estou vindo alguém aí. Vou olhar os corpinhos, porque pode ser que tenham... Itens interessantes. Logo de tudo. Ah, eu morreu. Falco meu. Vem, querido. Vem, que eu sei que tu está aí. É, a galera aqui se protegeu. Botaram paninho na janela. Malandrão. Vamos ver os cardáveres. Guarda florestal. Tem uma chave aqui. Deve ser da porta da frente. Esse maluco tem mais uma chave. Uh, rapaz. Vamos levar uma comida. Estou até precisando mesmo. Mata de abacaxi. Mata de abacaxi. Come tudo aí. Quando ele corta a madeira, ele gasta muita energia. Ele emagrece muito. E eu não estou com o enlatado em casa. Fiquei na base do xarope de bordo. Tem que pegar mesmo comida, sabe? Cadê as armas dessas peluncas? Deve estar lá na cozinha. No armário da cozinha. Meu santificado, galera. Achamos... Meu, na mosca do que eu queria, cara. O machado do lenhador. Olha quanta município. Meu Deus. Obrigado, Deus. Uma caixa podre no chão. Obrigado, galera. Eu falei que barricada é o canal. Vamos largar essa parada aqui. Fumar. Vamos fumar. Vamos cigarro. Vamos fechar essa janela. Evitar qualquer constrangimento. Maluco, tu parou de fumar só porque eu pio pra tu fechar a janela. Ele fuma muito devagar. Ele vai fumar mais rápido. Ele já tá no grau de vício que ele já devia fumar. Uma taquarada que nem um esmelico. Da guerra, tá ligado? Dos esmelico que fumo. Arre analgésico. Aqui na cozinha deve ter umas coisinhas boas. Abrir isso aqui. Tô sentindo que humidinha vai ter, pelo menos. Olha, rapaz. Olha, rapaz. Mais ferramenta. Um taco de beisebol. Falando em taco de beisebol. Loisville tem uma fábrica de taco de beisebol. Olha, munição e um revólver aqui. E acabou. É isso aí que temos pra cá. Não sei por onde entramos. Até mais, otários. Loisville tem uma fábrica de taco de beisebol. Se tu quiser. Lá é o lugar. Acha taco de beisebol. Fica perto do shopping. Vamos guardar essas paradas aqui. Essa tabla eu acho que eu vou guardar. É largar, hein? E... Agora eu acho que eu vou ficar no carro, cara. Pra gente resolver logo esse problema do carro aí. Do reboque, né? Tá sendo legal carregar esse reboque até. Se eu consertar ele mais um pouco, eu acho que ele carrega uns 100kg. É, tem uma galerinha nesse caminho pra cá, pra cima, sabe? Tem que ver aqui. Porque a gente precisa pegar comida também. Isso ia ser legal ir no gigamate, no mercadão. Aqui esse posto, eu já peguei a comida dele. Então, eu peguei o espirulito, coisa zerada. Pô, aí, cara. Vamos... Deixa eu dar uma olhada pra uma coisa. Sai fora, galera. Sai. Eu só quero ver o mapa. Eu tô olhando outro mapa aqui. Eu não vejo o pessoal vindo. Mas aí, pra cá, ó. America Tire. America Tire. Cantina. Aqui, ó. Tem até um furgãozão aqui, ó. Pronto. Agora a gente tem que dar ali umas aqui. Ensinar boas maneiras. O melhor lugar para comparar os seus pneus. Gostei desse furgão. Tá entrável? Não tá entrável. Porta-mala está acessível? Está acessível. Tem livros? 122 quilos no porta-mala. Interessantíssimo, hein? Vamos desligar essa fobica. Pois então. É nóis, Queiroz. Achamos pneuzinho. Já vou fazer a manutenção aqui. Tem comida aqui, cara? Não, né? Parafuso. Tape silva. Beleza. Tape silva. Isso aqui. Livro. Mais parafuso. Bateria popular. Acho que eu não vou levar, não. Bateria pesada. Uh, carregador eu quero. Meu Deus, que saco, né? Cadê a educação? Carregador de bateria vai ser muito providencial. Bateria pesada eu quero. Bateria pesada, carregador. Muito bom, carregador. Que bom que eu vim nessa loja. Bateria popular de novo. Rádio Guerrilha 2, né? Rádio Guerrilha 2, né? É a única revista que nos falta. Parará, papá. Parafuso. Ó, a marreta é diferente. Que aquela lá é uma marreta. Essa aqui é de mão. Outra não era de mão. Era de pé, não. Bicadeira. Era uma marreta maior. Inclusive, tinha um aviso dizendo que... Não funcionava quando tu tava exausto. Ó, mais bateria pesada e carregador. Maravilha, querida. Os pneus tão no inferno, né? Porque eu não achei nenhum. Deve tá no estoque aí, em algum lugar. Peças de reposição. Suspensão é o que a gente precisa, né? Suspensão pesado. Escapamento esportivo. Pneu performance popular. Esse é... Putz, mas não cabe mais. Oh, cacete. Tudo bem. Esponja. Aqui tem uma comidinha. Ah, parece ser refrigerante, essas coisas, mas é... Ferramenta. Tem alguém vindo aí? Tem um idiota ali, né? Vem aqui, ô idiota. Coloca a bateria. Coloca peça de reposição. Suspensão pesado. Vou pôr... Regular e de performance. Pôrra... Muito diferente da outra, né? Tem que ver se eu acho dos iguais. Vamos guardar, então. Eu queria trocar. Vamos desconectar o carrinho. Provavelmente a gente vai conseguir arrumar aqui. Alguma coisa a gente vai arrumar. Tá fora, cara. Vamos ver esse carro aqui, ó. Vamos ver como é que tá essa belezinha. É, eu não quero nada. Quero coisa nova. Bem exigente, é. Tem comida aqui, cara? Preciso comer. Lata de salada de fruta. Tem alguém? Não. Pois bem. Aqui tá o pneu, né? Porra, ficando escuro demais. Pneu tipo popular. Vamos pegar a lanterna? Com medo. Ah, aqui vai pro balcão, né? Pneu tipo pesado. Ah, tem vários. E mais um tipo popular. Eu vou ter que... Ah, não tem o que fazer. Eu vou ter que fazer viagens. Tá, vamos... Isso aqui vai pra rua? Ah, não. Aqui é a mecânica. Acho que tem gente lá fora. Eu tô ouvindo gemido, mas não é aqui dentro. Deveria ter fechado a porta. Tá, não adianta eu ver agora aqui, porque eu tô pesado. Vou só dar uma olhada. Olha que belo estoque. Será que tem um lugar pra dormir aqui? Não, não tem... Não tem comida, não tem nada, não tem nem um sofá. Vou ter que ter que ter que ir numa casa aqui do lado. Eu... Eu vou desinstalar desse carro aqui, ó. Não tô achando. Vou tirar o pneu dele. O que que ele fez, cara? Desinstalo, pelo amor de Deus. Tira o pneu, tira a suspensão. Largo o pneu, suspensão tá 84%. Daí... Eu tenho uma que tá 84 desse carro. Vou juntar uma com a outra. Essa aqui de performance ainda, que é um que eu queria. Desse aqui tá 84. Vamos instalar o pneu. Acho que essa tá melhor, né? É, a outra tá 83. É, uma de performance, uma... Não é popular. Regular, né? Será que eu... Vamos ver se tá muito diferente isso aqui. Se não, eu uso uma dessa. Que é de performance, provavelmente. Não, 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 não. É, uma... 71%, cara. Acelerado aqui. Desinstala aqui. Pneu regular, tipo... Pular, de largar. Pode largar também. A gente tem duas suspensões... De performance... E uma regular. Tá, eu vou instalar em 70% mesmo. Mas eu acho uma melhor. Suspensão... Suspensão... De performance. 84, e outra 71. Pneu regular, tipo... Vou pular, não. Eu quero... De performance, né? Depois eu pego eles. Estão ali em cima. Performance, 71%. Beleza. Pneu... Tipo, performance popular. Pega dois. E agora sim. 100% o pneu, hein? Vamos ver se eles vão estar calibrados. Pronto. Pressão do pneu tá zero. Merda. Cara, eu deixo o primeiro largar essa suspensão aqui. Porque ela está... Me pesando. Toque de beisebol, vamos botar aqui no favorito. Eu posso botar a chave de rod de macaco na mochila também, pra não ficar pesado. E vamos pegar a bomba de ar. Pneu. Enche o pneu. Aceleradinha. 40 libras, né? Esse de performance. O regular é 35. Cara, o cara demora 10 minutos pra encher um pneu só aqui no jogo mesmo, né? 10, 20 minutos pra encher um pneu, cara. Consegui deixar 90%. Esse rebote, hein? Pronto. Lindo, hein? Só a suspensão ficou minha boca, a gente tem que arrumar um pouco. Ele tá com... 98, cara. Remole. Eu quero demais. Tem que guardar esse pneu. Na verdade, é pneu popular, não é o pneu que eu costumo usar, né? Então, eu vou botar no meu estilo, isso aqui. Eu usaria agora esse pneu pro reboque. Vamos jogar pra cá, vamos... Vamos arrumar os itens, organizar. E... Eu vou pegar só os carregadores de bateria, eu acho. Tem mais um, pelo menos. Não cabe aqui. Ah, cabe só 20. E daí a gente vai atrás de comida, cara. Vou ver se eu acho um Gigamart aí pra gente pegar comida. Eu tinha esquecido que eu ia trocar o pneu aqui do carro. Agora tá alta performance. 100%. Muito bom. Porra, sucesso, hein? Nessa empreitada, cara. Conseguimos... É que tá o Gigamart, ó. A gente conseguiu arrumar o... Reboque. A gente conseguiu o machado. E agora a gente vai conseguir comida pra casa. Ficar de olho se eu encontro uma suspensão boa aí. Pô, vou encher tudo aqui de comida. Por isso que eu nem peguei nada no... Na loja de pneu, tá ligado? Vou encher o caminhão e o reboque de comida. Sai, catinha. Quero ver como é que tá a minha nutrição. Pô, tu nem ir pra se levantar, né? Como é que tá a minha nutrição aqui? Ó, já perdi o peso, cara. É, tem que ser essa aqui. Tudo mercado pra gente. Hã? Tem um perdidão ali. Perdidão lá. Meu Deus. Muito perdidão isso. Não acertar os perdidão aí. Agora. Sai fora. Calma, meu Deus. Tava acertando errado, cara. Calma, mirando errado. Bem burro mesmo. Ô, tem roupas aqui. Meu, que burro, velho. Depósito. Nossa, que legal. Vazio. Fora, cadê-lo? Que isso aqui? Corvadores. Galera. É isso aí. Quero paz. Alguém aqui, né? Chega. Vamos lá? O que é que tá comido, vocês pelunca? Acho que eu peguei todo mundo, né? Vou dar uma corridinha pra cá aqui. Banheiros. Banheiros. Diabais. Ah, tem dois andares. Rapaz. Rapaz, do céu. Corridor sem fim. Aqui é a sala de administração, de certo? Se tivesse um lugar pra dormir, ia ser bacana, hein? Onde já tá? De noite. Tem um sofazinho aqui. Não. Aqui é um banheiro. É, rapaziada, eu vou indo nessa, eu vou ficar aqui, eu vou pegar comida. Se der, eu durmo numa cadeira, eu não sei. Pra quebrar um galho. O importante é catar comida, que eu tô com sono já e ofegante. Tem nada aqui, né? Não. Tem que ver até as roupas, porque às vezes tem... Uma jaqueta aí, boa. Temos água. E vamos pegar comida aqui, que eu acho que... Isso aqui é tudo podre, né? Ah, não. Tem refri, ó. Hum, caixinha de suco. Aí seja, vamos se alimentar. Galera, obrigado demais pela companhia de vocês, que vocês fazem através dos comentários, da presença aí, ó, nas visualizações. Quero pedir pra você colocar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. O canal precisa desse apoio muito. Se você puder fazer isso, isso é muito bom. Dê o like, se inscreva. Os comentários sempre são bem-vindos, sempre participa ali com vocês. A gente faz isso uma grande comunidade aí. Certo? Meus amigos, eu vou ficando por aqui. E nós nos encontramos logo mais. Esse foi o Project Zumboid. E até o próximo.